Fala galera, beleza? Galera, vídeo de hoje, quero começar aqui já falando algumas mudanças que teve no canal, que acompanha desde o começo, sabe que eu pescava muito em pesqueiro, porém, por alguns motivos que eu já vou falar aqui, eu estou optando por dar mais foco, mas é refazer na pesca de traíra, tá pessoal? Então lá, primeiro motivo, a facilidade de encontrar o peixe. Vamos jogar limpo, né? Para você achar um lago, alguma coisa que tem que traíra, é muito mais fácil você ir para um pesqueiro, que é onde eu gravo os outros vídeos. Outra parte financeira também, para você ir em um pesqueiro, no mínimo, no mínimo, chutando baixo, você vai largar 100 pontos lá, no mínimo. Se eu for gravar um vídeo por semana que eu estou fazendo de traíra, vai sair 400 reais por mês, pelo menos, tá? Então é um investimento que não estava dando o retorno que eu esperava, entendeu? Então é por isso que eu comecei a pescar traíra, estou tendo um pouco mais de resultado com o canal. E o outro motivo, que a traíra você acha em todo lago mesmo, né? Então é um peixe de fácil acesso. E não por isso só, porque ele também é um peixe muito, mas muito esportivo. Sabe quando você está procurando um conteúdo legal para você gravar e você vai atrás, pesca em pesqueiro, pesca em tudo, eu amo pescar em pesqueiro, eu vou continuar trazendo vídeo de pesqueiro, mas a traíra foi aquele estalo que faltava, sabe? Foi aquela pescarinha que eu falei, não, é essa aqui, eu gostei demais e juntou tudo útil ao agradável, sabe? Então é isso. Então esse vídeo aqui é um vídeo de dica que eu estou devendo para vocês, que faz tempo que eu faço vídeo de dicas. Mas é basicamente o que você precisa para ser atraído. É um peixe de fácil acesso e não precisa de muita coisa não. São coisas bem básicas, vamos dizer assim. Vamos começar pelo conjunto de carretilha. Eu já vou dar a dica desse conjunto aqui para vocês, que é que você vai poder usar em basicamente toda a pescaria de traíra. Não, dá para você usar em toda a pescaria, porém, tem alguns poréns, né? Então vamos lá. Vara de carretilha. Na verdade, a carretilha. Qual carretilha comprar? Qualquer uma. Para pescar traíra, qualquer carretilha, tá? Perfil baixo, qualquer uma. O que o seu dinheiro der para comprar, pode comprar, que você não vai ter problema nenhum para pescar traíra, certo? Que vai mudar uma coisa ou outra em recolhimento, arremesso, mas tranquilo, não tem frescura, não. Agora, a vara, pessoal, a vara aí já é um pouquinho mais exigente, vamos dizer assim. Exigente não é uma questão de especificação, tá? Você vai precisar pegar uma vara de 1,80m, mais ou menos, tá? 1,80m, essa daqui é de 1,83m, tá? 1,80m, 1,90m, para você ter uma alavanca um pouco maior, para você conseguir arrastar um pouquinho melhor o peixe, tá? Ter a fisgada maior também. Ação rápida, extra rápida, tem que ser ação rápida, tá? Senão você não vai conseguir fisgar, atrair, principalmente na peça com frogs, tá? E de fundo também. Enfim, vai precisar ser a vara de ação rápida, tá? E o que mais? Libragem, tá? Aí a libragem, a gente vai entrar em duas questões. Você vai... depende muito do lugar que você vai pescar, das traíras que você vai pescar, e do seu investimento que você quer fazer, tá? O que você pode fazer? Eu gosto de ter dois conjuntos. Um conjunto ultralight, variação rápida também, mas um conjunto ultralight. Que em lugares de... Você possa brigar com o peixe, que você vai pegar atraíras, que você vai poder trabalhar ela, que ela não vai levar para enrosco. É enrosco que eu falo mais a vegetação do superfície, tá? Porque no fundo, sempre que você pegar uma traíra muito grande, pode ser que ela dê trabalho para você desentocar ela, você demonstrar uma galhada, alguma coisa. Mas é um pouco mais difícil, tá? Dá para você trabalhar em lugar limpo com um conjunto de ultralight, que é umas 10 libras, 12 libras, por aí, tá? Se for menos que isso aí, você vai ter que ter mais cuidado, porque senão vai acabar quebrando a tua vara. Mas vou indicar esse conjunto aqui, ó. Conjunto de vara de ação rápida, 25 libras, tá? Por quê? Financeiramente, você pode comprar esse conjunto, você vai pescar em qualquer lugar. Você vai perder um pouquinho de esportividade? Vai, mas... Tipo, você vai pescar em qualquer lugar a traíra. Você vai pescar com whisky de fundo, com frog, com spinner, com shutter bait, que é a escra mais pesada. Você vai pescar em qualquer lugar, tranquilo. Vai tirar as traíras lá, traíras pequenas, traíras grandes, você vai tirar. E dá para as traíras de superfície, a traíra pequena, nesse conjunto aqui, o mais top são os ataques, tá? Ataque, a porrada que ela dá na isca. A briga, cara, infelizmente, a traíra não é um peixe que briga tanto. Então, o conjunto de ultralight vai proporcionar mais briga? Vai. Mas não é aquela diferença gritante, que você pode falar assim, nossa, com ultralight a esportividade da traíra na briga é mil vezes melhor do que numa vara de 25 libras, tá? Então, primeira coisa, é essa aqui. Vara pesadona, você pesca em qualquer lugar, você vai ter um material, um kitzinho aqui, vai pescar em qualquer lugar, tá? Agora, se você quiser comprar dois kits, tá? Aí eu indico, compra um kitzinho de ultralight para você pescar em lugar limpo, para você ter mais esportividade, para você pescar traíras minores. Quase duas você vai tirar as traíras, entendeu? Mas com a ultralight, em lugar com a limitação de superfície, você não vai conseguir tirar a traíra, você não vai conseguir forçar ela. Não adianta, você vai quebrar a tua vara, o molinete também não vai aguentar arrastar ela, porque a pressão, o drag é menor do que a da carretilha. E é isso, vamos lá. Próxima coisa, as iscas, né? Já gravei alguns vídeos das melhores iscas que eu acho para traíra, tem a zig-zag, tem os frogs, mas para você começar, se você estiver gostando de traíra, compra frog, frogzinho, 20 conto, 15 conto, tem site que serve por 10 reais, só que tem o frete, né? Mas se você comprar uma quantidade um pouquinho maior, o frete está mais barato. É uma isca que, assim, quem estiver começando, se tiver algum problema com dificuldade de arrastar a carretilha, por termos de estrutura, dificilmente você vai arrastar um frog, então você não vai perder isca, tá? É diferente de uma garateia, de uma isca de fundo também, que você pode chegar e arrastar e perder ela, mas se você vai comprar um kit para sair da loja e pescar a traíra. Frogzinho e esse kit que eu te falei de 25 litros, pronto. Outra coisa, linha, sempre multifilamento, sempre multifilamento, senão você não vai conseguir fisgar para ele direito. Líder, e eu estou usando esse Líder aqui, é um Líder 060 de linha dourado, linha de monofilamento, tá? É lógico que eu queria pescar com uma linha de flúor carbono, de maior qualidade, que me garanta mais, mais, como fala, que me garanta não perder o peixe. Porém, com essa linha aqui, 060, até agora eu não perdi nenhuma traíra, nenhuma traíra cortou essa linha, essa linha está até puída aqui, nenhuma cortou minha linha. Pode ser que alguma enxalute corte? Pode, mas pode ser que corte o flúor carbono também, deixa a traíra corta. O snapzinho aqui, eu gosto de pegar um snap um pouco maior, porque aumenta um pouquinho o... a boca da traíra, em vez de pegar direto na linha que está aqui no frog, porque o frog é pequeno, esse frog é pequeno, tem frogs maiores. Mas, o que acontece? Pode acontecer da boca da traíra, pegar, enxalutar ele, fica mais ou menos até aqui, e pega no snap, entendeu? Você vai ter um pouquinho mais, um espaço a mais, em vez de ser isso aqui, vai ser isso daqui de tamanho para o dente da traíra não encostar no teu líder, tá? Então, eu gosto de usar um snap maior. E em lugar com muita vegetação, muito densa, que você vê que está enroscando snap, aí você vai ter que diminuir um pouquinho o snap, tá? Outra coisa, cabo de asco o pessoal usa. E eu não gosto, tá? Eu não curto muito, nunca vi necessidade de precisar usar, porque eu falei para vocês nesse caso da linha, nunca cortou. Então, eu não vejo necessidade de usar um líder empate de aço. O que vai acontecer? Em lugar com muita vegetação, você vai ter mais resistência no mato, na grama, na vegetação. Você vai enroscar com mais facilidade, porque vai aqui o snap, se você colocar o snap, vai aquela travinha para fazer o empate de aço, para fazer aquela voltinha no empate de aço. Então, você vai enroscar mais vegetação na toalhinha, tá? Então, eu prefiro pescar como o líder de mono aqui, tá? Ou de fluorocarbono, se você tiver dinheiro para comprar, fluorocarbono é bem melhor, tá? Então, é isso. O material é bem simples, pessoal, não tem frescura. Você vai ter que investir só numa vara boa, uma vara boa, você vai ter que investir. E na linha de multifilamento, porque é uma linha um pouquinho mais cara. Tem opções mais baratas, mas se você quiser comprar uma linha que dura um ano, e essa daqui é a Connection, da Crown, paguei cento e poucos reais em trezentos, trezentos metros, cento e cinquenta metros de linha. Você faz uma cama, coloca cinquenta e cinquenta vai durar, no mínimo, se você pescar muito, um ano essa linha. Então, cem reais em um ano, dez reais por milho, basicamente, se você dividir em dez, tá? E... Bom, o que mais que eu preciso falar para vocês? Ah, e outra coisa, pessoal, eu sei que eu estou trazendo bastante vídeo lá no sítio do meu sogro, lá, pescadinha de traíra, principalmente lá, porque o que está acontecendo? Agora, então, estamos em dezembro ou janeiro? Dezembro, final de dezembro, começo de janeiro, meio de janeiro, e eu estou percebendo que tem muita traíra no choco, traíra de Zovano. No sítio mesmo, lá no Cordinho que tem lá, vocês já viram pegando umas traíras lá. Lá no final do Cordinho, lá, tinha, teve um dia que eu achei quatro, quatro ou seis traíras, alguma coisa assim, todas desovando lá. Eu vou até deixar um trechinho aqui, do que acontece quando elas estão desovando. Eu coloquei a isca na boca da traíra, ela não ataca de jeito nenhum, pessoal, ela não ataca a isca. Então, o que acontece? Como que eu vou pegar, sair numa represa, pescar, e acabar perdendo sua viagem? Eu não estou conseguindo sair e garantir. Antes desse vídeo aqui, eu fiz uma pescaria. Eu não tive um ataque, um ataque de traíra em um lugar que, todas as vezes que eu fui, no inverno, no frio, eu nunca deixei de pegar peixe. De pegar peixe. Não é nem de ter ação, é de pegar peixe. Não teve uma ação. As traíras estão todas desovando. Então, não adianta. Você vai ter alguma ação de traíra pequena? Pode ser que sim, que não esteja no choco. Pode ser que sim. Porém, muita chuva também. Então, para vocês chegarem em locais bons, o acesso é um pouquinho mais difícil. E os açúdes estão subindo demais. Está subindo bastante, bastante rápido. Porque está chovendo demais. E eu acho que o peixe fica meio perdido nessa. Além do choco, ele vai ficar perdido nessa de muita mudança no ambiente dele. Sempre mudança gera alguma consequência. Então, é isso, pessoal. Então, por isso que eu estou trazendo bastante vídeo lá no sítio. Eu sei que fica repetitivo, que fica até chato, mas... Infelizmente, é o lugar que eu estou tendo para pescar. E eu não vou deixar de trazer conteúdo de pesca. Porque eu não estou indo pescar em outros lugares, tá? Então, eu vou trazer conteúdo do sítio sim. Estou tentando dar uma variada em isca, estilo de pesca, em peixes. Porque tem alguns tipos de peixe diferentes lá. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal, que ajuda demais, tá? Então, acompanha até embaixo. Faz tempo que eu não trago vídeo de dica. Deixa aí dica de que vocês querem escutar. Se eu pensava, eu não posso fazer um compilado e responder todos vocês. Então, deixa aí embaixo. Deixa aí no comentário, certo? Então, é isso aí. Falou. Forte abraço. Se ficar alguma dúvida, deixe aqui embaixo que eu respondo vocês, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.